Com a voce da webcomic e com as ações do Metal Knight na obra, fica claro que todas as suas escolhas são algumas evidências de que God pode estar mexendo as linhas para deixar o antigo herói mais louco. E nos últimos capítulos podemos ver claramente o quanto isso tem afetado o personagem mais e mais. O que é que é o L.P. e vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers da webcomic de One Punch Man. Sim pessoal, vocês estavam com saudades de eu falar um pouquinho aqui sobre a webcomic, o mangá está roubando toda a nossa atenção e também não é à toa que o Murata está levando bastante destaque. Que One praticamente desistiu da webcomic que já tem mais de um ano que não sai um capítulo. Mas aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre Metal Knight e sobre suas últimas ações no capítulo e sobre como God pode estar ali com as entrelinhas, mexendo nas linhas ali para fazer as coisas do seu jeito. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem pontos bem interessantes para a gente conversar neste vídeo. Bom, ficou bem claro que no final do capítulo 141 ali da webcomic de One Punch Man, que o Metal Knight está prestes a declarar guerra contra ali os heróis. Na verdade contra toda a raça humana, né? Ele colocou um exército ali de robôs na rua e aí ele está indo para cima daquilo que a gente acredita que seja realmente o Metal Knight, né? De que basicamente ele está mexendo e modificando todas as estruturas que existem no mundo. Ele criou ali um exército de robôs e decidiu invadir todas as cidades. A gente sabe que o Metal Knight mexeu com grandes coisas, né? A gente tem ali sobre as referências de que talvez ele tenha criado o ciborgue louco que matou toda a família do Genos. Nós também temos ali que ele é o principal suspeito, né? E também ali sendo levado como o principal culpado sobre a morte do Dr. Cuseno. E depois, agora no capítulo 141 de One Punch Man, ele acabou realmente declarando guerra contra o mundo humano, contra todos os heróis, utilizando toda a tecnologia que ele andou desenvolvendo ali juntamente com os fundos que a Associação de Heróis e também ali com a New Heroes tem colocado para ele, né? Então tudo isso levou o personagem a tomar essa decisão. E isso quase levou realmente às circunstâncias quase complicadas por causa da morte do Dr. Cuseno. E a forma como o Genos teve que ser levado a um desenvolvimento quase forçado para a gente chegar nessa grande declaração de guerra do personagem. E aí nos levanta a seguinte questão. A gente começa a levar ali as ações do Metal Knight e pensar por que ele está fazendo isso? Por que que o Dr. Bofoi está realmente declarando guerra contra os humanos? Está declarando guerra contra os heróis? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Começando a raciocinar. E como a gente sabe, né? A webcomic de One Punch Man é um pouco mais recente, né? Esses capítulos agora que envolvem essas ações ali ligadas ao Dr. Bofoi, essas formas que ele está declarando guerra contra os heróis e também os humanos, parece muito ali de como o Homem de Ferro teve algumas ideias, algumas paradas que deixou ele malucaço, né? Algumas coisas realmente que fez ele mexer ali nas casinhas e realmente não deixou ele muito bem das ideias. E assim, o Tony Stark decidiu realmente que queria criar uma armadura em volta da Terra para proteger os seres humanos, mas ele acabou criando o Tron nessa figura, né? Ele acabou criando ali o Tron nessa figura. Então, o Tony Stark, por ficar malucaço das ideias, acabou criando o Tron para proteger a humanidade, o que fez com que o Tron quisesse se revoltar contra o Tony Stark e assim poder atacar e destruir ali a raça humana. Só que na minha ideia, na minha cabeça, o que que fez essa influência, né? No caso, o que mexeu ali com a cabeça realmente do Tony Stark foi realmente as visões que o Thanos passou para ele. No caso do Metal Knight, quem está mexendo com a cabeça ali do personagem é o God. O God estaria mexendo com a cabeça ali do personagem mostrando sobre a destruição do planeta Terra que pode ter levado o Metal Knight no lugarzinho em que o God queria eliminar todas as ameaças que ele acredite que seja prejudicial ao planeta Terra. O que aparentemente aqui é que querendo proteger a Terra, Dr. Balfoy criou um exército de robôs e ciborgues para eliminar todas as possíveis ameaças que poderiam estar na Terra. Durante todo esse tempo, o Dr. Balfoy, junto com as tecnologias e também financiamentos da Associação de Heróis e também da New Heroes, já que nós sabemos que ele estava trabalhando com as duas associações, ele acabou criando ali um grande plano para acabar com qualquer pessoa que tenha alguma ideia de ameaçar a existência do planeta Terra. E como algo que ele viu ali o God fazendo, ele decidiu tomar essa decisão. O mais interessante sobre todas essas questões relacionadas ao Saitama e também ao God é o fato de que o Mental Knight pode observar tudo o que está acontecendo no campo de batalha. Inclusive tomar conhecimento de que o Saitama lutou contra o Garou naquele formato, naquela forma em que o personagem estava. Então quando a batalha já estava para o Garou tomar o modo de se apresentar como uma calamidade do nível deus, o Mental Knight poderia estar ali visualizando todas essas ações do personagem e ao mesmo tempo colocando o Saitama como alguém para ser viável, como alguém para sempre estar de olho para, quem sabe, ser uma ameaça contra a Terra ou não. Só que mal ele sabe que ele está sendo manipulado para tentar fazer o que o God quer, que é eliminar o Saitama. Realmente acabar ali com o Saitama para poder realmente trazer essa paz para a Terra, para que o God possa aniquilar todos os seres do planeta. A sua própria fixação de querer proteger o mundo acabou deixando ele maluco das ideias, visto que alguns capítulos atrás ele nos revelou vários personagens que ele estava monitorando. Inclusive o Saitama estava entre eles. A gente consegue ver ali o Flash Flash sendo monitorado, a Tatsumaki sendo monitorada, a gente vê o Saitama sendo monitorado e outros personagens com potencial de destruir a Terra que estavam sendo monitorados ali pelo Mental Knight. Então faz um puta sentido o God estar manipulando as ideias ali do Mental Knight para que ele possa realmente criar todo esse plano de contingente para tentar proteger a Terra, mas que na verdade ele está mirando na sua destruição. De alguma forma, God pode estar manipulando as ideias do Dr. Balfoy, fazendo ele acreditar que está protegendo o planeta, mas está fazendo exatamente o que ele quer. Tudo para tentar, mais uma vez, tentar destruir o único punho capaz de se opor. Agora! Obrigado! 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 Obrigado!